Qual é o objeto da sua pesquisa no mestrado que está em andamento? É, intuições, né? Eu pesquiso sobre intuições, o que é isso, o papel que isso daí pode assumir, se isso daí serve para alguma coisa, intuições, é isso que eu pesquiso. Legal. Elan, entre os filósofos tem aqueles que consideram que a intuição tem valor epistêmico e aqueles que não consideram. Fale um pouquinho sobre isso. Tá bom. Então, na filosofia tem uma disputa, né? Uma disputa, assim, recente sobre o valor das intuições. Isso surgiu meio que porque os filósofos, né? Eles normalmente consideram que você ter uma tese intuitiva é uma coisa boa. Você ter uma tese contraintuitiva é uma coisa ruim. que os filósofos normalmente consideram também que, sei lá, que... Ah, putz, isso daqui, ó, essa minha tese, ela é muito intuitiva, ela é muito óbvia, parece muito óbvio. Ela é a verdade disso daqui, né? Você olha para isso daqui e parece muito óbvio. E parece muito intuitivo, né? A nossa intuição nos diz que isso daqui é verdade. Então, posso dar um exemplo, por exemplo. Tem um caso que é da pergunta-teste, né? Por exemplo, tá fazendo sol lá fora, né? Aqui no Rio. E eu posso usar aí na filosofia um recurso chamado pergunta-teste. A pergunta-teste é basicamente o seguinte. Poderia ser diferente? Poderia não estar chovendo lá fora? Quer dizer, não estar fazendo sol lá fora? Sim, né? Sim, poderia ser diferente. Como as nossas intuições dizem que poderia ser diferente, né? Que poderia não ser o caso de estar fazendo sol lá fora, né? Poderia ser outra coisa? Poderia estar chovendo? Poderia estar nublado? Sei lá. Como poderia ser diferente? Esse é um fato contingente, né? Agora, por exemplo, que eu sou igual a eu mesmo, né? Que uma coisa é igual a si mesmo, né? Isso é um fato que poderia ser diferente? Eu poderia não ser igual a mim mesmo? Bem, parece que não, né? Parece que não tem como isso não ser o caso, né? Então, a gente diz nesse caso que é um fato necessário. Esse status epistêmico, ele é abalado, então, pelo experimentalismo? Ah, sim. Um pouquinho, né? Bem, isso é complicado, né? Porque tem uns testes que os filósofos fazem, que é o seguinte. Imagina que você está lá mexendo na internet, aí você entra num site chamado Máquina de Experiência, que parecia que ganhava alguma coisa. Enfim, no fim das contas, você é sorteado por aquele site, né? E aí ele te diz assim, ó, você foi sorteado, você vai ganhar uma viagem de graça de uma Máquina de Experiências. O que é essa Máquina de Experiências? Basicamente, é tipo Matrix, né? Você consegue gerar uma realidade completamente específica, né? E personalizada para a pessoa. E nessa realidade, né? Que é tipo um sonho, digamos assim, que você não sabe meio que está naquela Matrix, e você consegue ter um monte de experiências iguais às da vida real, só que sem as coisas, né? Então, por exemplo, você tem uma namorada, que é um sinal elétrico que está sendo enviada para o seu cérebro, né? Ela não existe de verdade, ela existe só como um sinal elétrico que a Máquina está te enviando para o teu cérebro. Aí os proponentes disso te perguntam, e aí você preferiria entrar na Máquina de Experiências, em que você vai ter muito prazer, muita felicidade e tudo mais, ou você prefere ficar na sua vida como você está agora e ter menos prazer e menos felicidade e tudo mais, né? E aí a intuição do filósofo, por exemplo, o filósofo que propôs esse experimento, que é o Robert Nozick, era de que as pessoas não iam querer entrar naquela Máquina de Experiências, embora tivesse mais prazer ali. E as pessoas fizeram como o Robert Nozick estava dizendo, né? De fato, elas não queriam entrar na Máquina, elas preferiam continuar na vida delas como estava, o mais sofrível que fosse, né? E aí os experimentalistas, eles fizeram o seguinte, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então. Imagina que você está na Máquina de Experiências agora, nesse momento, né? Toda vida que tudo vive até agora foi na Máquina de Experiências. E você pode escolher sair da Máquina de Experiências, lá fora da Máquina de Experiências, tem mais prazer e menos dor, né? Uma vida melhor fora da Máquina de Experiências, né? Então, o que eles estão propondo? Uma Máquina de Experiências reversa, né? Em vez de você entrar na Máquina, você vai sair dela, né? E lá fora vai ser legal, enfim. E vai ter realidade, né? Você vai ter contato com pessoas de verdade. E o que eles... Aí o Robert Nozick diria, putz, as pessoas vão querer sair da Máquina, né? Porque não é só o prazer que importa. O que importa também é o contato com a realidade. Só que não, as pessoas escolheram ficar da Máquina também. Então, nesse teste, o que os filósofos perceberam é que as pessoas estavam sendo afetadas por um viés, que é o viés de status quo. O que é o viés de status quo?